Eu acho que para se entender aquele continente, se é que se pode falar de um continente único, porque há várias Áfricas, mas esta África a que eu estou ligado é fundamental entender a religião. A religião africana não tem nome, chamam-lhe coisas que não penso que sejam acertadas, como o animismo, etc. Mas eu, esta religião implica não só práticas isoladas, estas cerimónias a que por vezes se reduz a religiosidade dos africanos, mas implica o entendimento do mundo. Há ali uma visão, há uma cosmogonia que tem que ser entendida. Eu não entendo Portugal se não perceber o que é a religião católica, por exemplo. Não é possível. Eu não entendo os portugueses se não caminhar através desta via. Imaginando que sou alguém que vem de fora, se não for através desta janela, eu não consigo perceber os portugueses. E tudo aquilo que é, por exemplo, aquilo que é a questão da ética, onde é que começa o bem e o mal, tudo aquilo que é a questão, digamos, a noção do tempo, a noção do espaço dos outros, isso vem dali. Portanto, a minha sugestão é esta. Não se trata, e é isso que eu também procuro evitar, embora eu o faça encantando esse universo, porque quero ser um encantador, mas não quero que seja tornado exótico esse universo da ligação com os antepassados, que é vital em África. No fundo, eu provavelmente sou daqueles escritores que está escrevendo sempre o mesmo livro, está escrevendo um livro, e isto são versões diferentes, mas elas são suficientemente diferentes para terem individualidade, para funcionarem por si mesmas. E eu sinto-me que eu, é como se eu, eu tenho uma grande gratidão por esta coisa de me poder desdobrar em vidas, em personagens, e eu no fundo sinto que sou eu que estou a ser escrito, e não sou eu que estou a escrever. E tem um grande sentimento também pelas suas personagens. Eu acho que tem que ser assim. Seres humanos ou não. Pois, tem que ser assim. Seres vivos, no fundo. Isso é o meu lado da biologia que me ensinou a saber falar, ou a fazer de conta que sei falar, outras línguas que não são humanas, inclusive outros códigos que me possam ligar a uma árvore, a um bicho. Isso é uma... Quer dizer, eu escrevo porque é uma consequência de ser feliz, não é? Não... E por isso posso, em vez de escrever, posso fazer uma outra coisa qualquer. Acho que, acho que... Escreve porque é uma consequência de ser feliz. Sim. E é feliz, continua feliz, quanto ou enquanto escreve? Sim, isso é uma maneira de eu prolongar essa espécie de embriaguez, não é? Porque há aqui um sentimento... Eu escrevo, eu sempre tenho dificuldade de dizer isto, porque há uma certa romantização que eu nego na escrita. Muitos autores acham que isso tem um... E reafirma também nas entrevistas. Sim, eu acho que todos nós inventamos histórias. Alguns de nós tomamos a sério esta coisa de que as histórias são uma coisa infantil. Houve uma... Há um processo na nossa educação que nos leva a infantilizar a história. É uma coisa terrível que as pessoas dizem, ah, não me venhas com essa história. Eu quero é que me venham com histórias, não é? Eu quero é que me entreguem histórias. E esse processo, eu acho que é importante para continuarmos a funcionar, não do lado da infância, mas do lado da oralidade, que é uma coisa que, outra vez, a educação nos afasta. Eu acho que isso acontece mesmo, digamos, no fundo, agora, antes de viajar, lembro-me que se falava, alguém dizia, nós estávamos no aeroporto e vimos um casal de ingleses falando, obviamente em inglês, com alguém, os funcionários, e alguém dizia assim, olha que maravilha, um fulano que é inglês, ou americano, que é de língua inglesa, entende-se em todo o mundo. Eu acho que isto tem uma infelicidade, de uma certa maneira. Para mim, o ser entendido em todo o lado é uma coisa desastrosa, pode ser uma coisa que nos reduz, porque é preciso sairmos de nós, é preciso sair para fora do nosso idioma, só assim é que se viaja, não é só quando nós nos deslocamos de nós. E é isso que eu, Lisboa não é suficientemente, digamos, perder-me em Lisboa ainda não é tudo, quer dizer, eu quero me perder em um sítio em que eu não tenho nenhuma referência. Isso é que fala. Ensinar-nos a ter medo do erro, e o medo de errar é uma coisa que constrange muito. Eu acho que é uma das grandes inibições. E se a vida existe é porque ela erra. Digamos, a mutação genética que é essencial para que houvesse evolução é um erro. Há qualquer coisa ali que falhou. Mas o erro é uma proposta nova, é, digamos, está aqui uma sugestão nova para que a vida aproveite qualquer coisa. e nesse aspecto se receia esta possibilidade de errar, nós estamos a impedir que haja diversidade, não é? Mas o erro tem de ser bonito, Miyakoto, segundo diz. Há um critério, esse é o meu critério, se é bonito não está errado, se é realmente bonito é um critério de verdade para mim. A beleza é um critério de verdade. Neste sentido que para mim a beleza tem qualquer coisa de religioso, é através do belo que nós nos religamos ao mundo, aos outros, ao infinito. Primeiro é os divórcios, quer dizer, uma certa negação da diversidade moçambicana. Esses jovens já não falam as línguas locais. Isso, digamos que não pode ser simplesmente condenado. O que eles estão perdendo é pontos, quer dizer, a língua, o idioma dos seus avós era uma das pontes para se ligar com o mundo que está presente. Agora, como é que tornar isto tudo uma entidade mestiça, dinâmica? Como é que nós podemos aceitar que não temos que ter essa identidade única, não é? Como é que o Moçambique pode ser diverso, pode ser moçambiques, não é? Como é que nós temos que dizer certas coisas no plural, não é? Eu sou de moçambiques, não é? Como dizer das assimetrias, das diferenças entre os moçambicanos, entre agentes. Por exemplo, este 25 é um bom exemplo daquilo que acabámos de dizer na medida em que fala dessas diferenças. E este título 25 tem exatamente a ver com isso. Tem a ver com uma epígrafe que está no início do livro. 25 é para vocês que vivem nos bairros de cimento. Portanto, para nós, negros pobres que vivemos na madeira e zinco, o nosso dia ainda está por vir, não é assim? É verdade. Mas esse dia estará, dessa maneira estará sempre, nunca virá, não é? Há sempre qualquer... e não no sentido pessimista, quer dizer, é óbvio que há alguma coisa que está ligada à miséria, que está ligada a esse zinco que é marcado por uma certa condição histórica, esse vai ser superado. Mas o resto não é superado porque há sempre esta coisa que não chegamos lá. Isto que nos faz estar mais vivos, sonhadores. E que o faz assim, em particular, me acordo, escrever mais e mais, e depois de um novo livro publicado, empanhar-se novamente na escrita, implicar-se uma vez mais na escrita, por prazer e por alguma razão mais? Eu acho que não é uma escolha, Raquel. Eu acho que... Eu saio de um livro exausto e penso... Penso sempre, é o último. Este é o livro. Este é o livro, acabei aqui. Mas depois as histórias irrompem e eu quero que seja assim, quer dizer, eu não quero ser escritor, nesse sentido que tenho que provar alguma coisa, eu tenho que ter carreira. Se chega ao fim, eu provavelmente terei outras coisas para dizer de outra maneira, não é? Não vivo nessa angústia.